Neste bloco aqui nós vamos falar de uma iniciativa que é extrema, mas é extrema, mas ela é extremamente importante no mundo que nós vivemos hoje. E eu acho que a participação, o bloco, você já viu aqui o título, tem que ser isso mesmo. Todos contra o assédio, não é verdade, Marcial? É isso aí, Vilar, nós participamos hoje, eu, a Aline e o Rafael, de um evento da Controladoria Geral do Município, um evento que fala sobre assédio sexual e assédio moral na administração pública e que contou com a presença de várias autoridades. O controlador do município, o doutor Daniel Falcão, estava lá, a ouvidora do município, a doutora Maria Lumena, estava lá e fora isso, várias outras autoridades. Uma professora da PUC que deu aula para mim, no Cineia, estava lá presente, matei a saudade, dei um abraço lá na professora e tal. Mas foi um evento para falar assédio sexual e assédio moral como ferramenta de gestão. O combate ao assédio moral e assédio sexual como ferramenta de gestão no município de São Paulo. E ali eu ouvi dados importantíssimos, principalmente pelos palestrantes e pelo público que estava presente. O público estava presente, assim, 95% dos servidores municipais, né? E eu ouvi umas coisas assim, as bizarrices, que eu achei que eram exclusivas da guarda. Ufa! Mas não é, cara. Terrível, né? A educação consegue, assim, se não tiver igual, está até pior. Na educação, a saúde e as subprefeituras também têm muita, muita, muita denúncia de assédio. De qualquer forma, a professora, a doutora Maria Lumena, ela falou sobre, agora no site da ouvidoria tem um linkzinho lá que tem todos os registros, né? Todas as estatísticas de atendimento da ouvidoria. E a gente consegue fazer o ranking das unidades mais assediosas, por exemplo, que tem mais denúncia e tal, né? Denúncia, exatamente. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana está em terceiro lugar. Terrível isso aí. Primeira educação. Só no mês de dezembro, a educação teve 90 denúncias de assédio moral ou sexual. A saúde teve 45, a Segurança Urbana teve 13, só no mês de dezembro, né? Aí as pessoas podem falar assim, poxa, então ocorre menos assédio na Segurança Urbana do que nos outros? Não é isso. A questão é que a gente denuncia menos. É, subnotificação, né? É. Por causa da hierarquia. Sim. Por causa da facilidade de remoção. Sim. Por causa da troca de horário e por causa da gratificação de região estratégica. É, pra não falar um palavrão. Tem que segurar, né? É. Tem que segurar, mas é verdade. Porque a gratificação de região estratégica de R$ 1.900 faz o guarda engolir sapo. O guarda engole um sapo do tamanho de um jabuti. Sapo boi. Pra não reclamar porque ele tá numa unidade que recebe uma gratificação. Então, nessas unidades, o assédio ocorre e o guarda não denuncia porque ele tem medo de ser removido. Exato. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Pra você que trabalha especializada, principalmente. A ouvidoria, ela tem acesso ao sistema SIGPEC. Significa dizer que quando você protocola uma denúncia na ouvidoria, se você for removido, eles vão saber. E a própria ouvidoria, de ofício, já vai perguntar por que você foi removido. Exato. Foi um ato de gestão pra separar o assediador do assediado? Eles vão perguntar, entendeu? E quem tá lá na sua unidade vai ter que responder. Porque se a vítima foi removida, alguém vai ter que responder. Isso, tem alguma coisa acontecendo. Legal. E isso pro assédio moral. Pro assédio sexual, de ofício, já remove o acusado de ser assédio sexual. Então, de ofício, já acaba removendo ele. Mas, de toda forma, esses eventos são importantíssimos. A Emasp, ela tem um curso, todos os meses abre vaga pra esse curso, que é ferramenta de gestão contra o assédio moral e sexual. Você entra lá no site da Emasp, todos os meses abre esse curso. São 12 cursos por ano. Então, todos os meses tem esse curso. Recomendo que façam esse curso. Sabe por quê? Porque a Emasp, ela acaba até captando as necessidades operacionais da administração pública e moldando no curso. Os instrutores lá fazem parte da ouvidoria ou da controladoria e eles vão acabar moldando e levando essa demanda pro órgão que fiscaliza. Agora, nós, guardas municipais, guardas civis metropolitanos, precisamos perder o medo. Nós precisamos perder o medo. O estigma do X, o estigma do X tem que ser superado na guarda civil metropolitana. Porque senão a gente não profissionaliza. Exatamente, a gente não melhora. É, fica nesse negócio assim, eu não vou denunciar porque eu tenho medo, eu não vou denunciar porque vai mudar meu horário. Quando a gente fazia bico, Vilar, tinha realmente um receio, porque assim, te mudava do plantão, você perdia o bico. Exatamente. Agora é DEAC, você marca no plantão contrário. Então, assim, a gente precisa perder esse medo de escrever. Exatamente. E outra coisa, você que vê um colega sendo assediado, se você não for testemunha, se você não for testemunha, eu não vou nem dizer que você não é colega, eu vou dizer que você é um péssimo profissional. Porque você não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Exatamente. Você tá vendo um colega sendo assediado, você tem que ser testemunha dele. Porque hoje é ele, mas amanhã, meu amigo, é você. Isso. Hoje é ele, amanhã é você. É, nós tratamos lá, foi aberto ao público falar, né, nós falamos da celeridade, tanto a controladoria, quanto a própria ouvidoria, quanto a própria Corregedoria Geral da Guarda Sul Metropolitana, nós temos problemas com celeridade, essas denúncias, elas não são apuradas rapidamente. Sim. A doutora Maria Lumena justificou, ela falou assim, olha, o problema é que quando o caso é complexo, Marcio, ele obrigatoriamente passa pela Procuradoria Geral do Município. E a Procuradoria Geral do Município tem um bilhão lá de demandas pra atender. Prefeitura inteira. É. Então eles acabam realmente... A burocracia freia ali a celeridade. Aumenta um pouco o prazo pra resolução, né. Mas eles falaram que eles estão estudando melhorias pra isso, alterando a lei ou alterando o decreto. Então a ouvidoria já tá de olho nessa questão justamente pra diminuir o intervalo entre a denúncia e, se for constatada a infração, a punição. Exatamente. Tudo isso tá sendo muito bem acompanhado. E por fim, eu não podia perder a oportunidade, convidei a doutora Maria Lumena a estar conosco aqui no Sindiguardas e participar do programa, né. Ela falou que ela tá ok, ela tá disponível, a gente só precisa acertar a agenda, né. Então eu vou oficiar, fazer um convite formal pra ela. Ela tem na agenda, ela vem aqui explicar tudo isso que eu falei pra vocês, mas com palavras de ouvidoria, né. Ela conhece os termos técnicos e tal. Pra todo mundo na guarda, né. Sim. Porque assim, às vezes, a gente tinha brincadeiras do passado que elas não cabem mais hoje. Aham. É verdade. Você tinha comportamento do passado que hoje não cabe mais, né. Então assim, as pessoas precisam, às vezes, se policiar, né. Porque tem assim, você tem a maldade, existe a maldade. Sim. E existe o, vamos dizer assim, eu vou chamar de deslize, vai. Que é uma falta de percepção, uma falta ali de bom senso, né. Mas hoje não cabe mais. O princípio hoje tem que ser o quê? Respeito. Sim. Respeito o princípio, né. Então, ou seja, acho que vai ser muito interessante a vinda dela aqui. Porque principalmente para os gestores, né, nós tivemos aí essa semana aqui um desenrolar lá na Norte, né, de uma coisa que é o óbvio do óbvio, né. Porque quando é o óbvio do óbvio, pra mim, só resta a maldade. Uma fé. Uma fé, né. Então, o servidor vai lá e faz um documento lá. Olha, né, em janeiro de 2024. Olha, em fevereiro, eu estarei cursando nível superior presencial de dia. Aí, na realocação, a reengenharia lá, pega essa pessoa e tira da noite e põe de dia. Beleza. Não tem problema. A necessidade da guarda às vezes exige, né, é inquestionável a necessidade de serviço. Contudo, todavia, não obstante, quando chegou ali no dia da aula... Não houve resolução. Sim. Não houve. Assim, não tem um documento? O documento tá protocolado? Vai falar pra mim que a administração não viu que o documento tá protocolado, né? Felizmente, viu, Marcelo? Felizmente, o Comando Norte tem sido uma excelente ferramenta de resolução de problema. Então, a gente tem, às vezes, um problema pontual ali em algumas bases da Norte, mas o IS César, né, ele põe a mão dele ali pra consertar, pra resolver. E eu fico até, às vezes, eu até brinco, né? Falo, meu, eu acho que esses chefes de unidade, alguns deles, não tô generalizando, mas alguns chefes de unidade, eu acho que eles querem derrubar o prefeito. É. A vontade deles é derrubar o Ricardo Nunes. Porque, veja bem, se a gente tiver um número de problemas elevados, nós vamos ter assim, né? A gente tem aqui o Fico por Dentro, então nós estamos falando aqui dentro de um bloco, aqui nós estamos dando um exemplo, né, de uma unidade da Norte. Porque se não tivesse resolvido, essa unidade tinha nome e endereço. Sim. Né? Então nós estamos dando um exemplo de que aconteceu alguma coisa e de que o Comando Norte, né, o IS César, né, foi lá e consertou e, graças a Deus, resolveu lá a vida do policial lá na ponta da linha, né? Agora, se não tivesse isso daí, a gente tinha que tomar uma medida mais drástica. Sem dúvida. E a medida mais elevada ainda, principalmente no ano eleitoral, é pegar esse tipo de problema e começar a levar para a emissora de televisão. Sim. Então, ou seja, se houver um excesso de problemas sem resolução, o que o sindicato, a defesa dos trabalhadores tem que fazer? Tem que gritar, né? Tem que expor. Então, aí eu fico pensando, será que esses inspetores, esses assediadores, tem um termo para usar? O cara que quebra o banco de unidade, né, porque ele chegou lá e aí ele encontrou um guarda dormindo no banco de unidade. Então, vamos dizer que esse guarda, se estivesse no horário de serviço, estava cometendo lá uma transgressão. Então, ele tem que ser apontado lá, né? A disciplina pede isso. Ele está se atendo a coisa alheia ao serviço, está lá na RD, não tem o que fazer. Agora, tem aquele guarda que saiu de serviço e aí ele vai dar uma descansada para ele assumir a DEAC. E tinha lá um banco da unidade, né? Um lugar lá com uma iluminação mais amena, o cara apaga a luz, ele consegue descansar lá dentro do alojamento, porque a boa parte do efetivo está no policiamento na rua, ele consegue fazer o descanso dele ali para ele assumir a DEAC ali. Aí, o iluminado vai lá e quebra o banco da unidade, quebra o banco da unidade, uma unidade que não tinha controle de entrada porque era aberta, exposta para a rua. Só pode ser maldade, né? Só pode ser maldade. Então, eu torço muito da vinda dela para cá, porque às vezes a gente falando tem um impacto. O santo de casa não faz milagre. Agora, quando vem o santo da ouvidoria, aí muda de figura, né, Marcio? Ô, Vilar, você falou esse negócio do banco da unidade. A única coisa que passa na minha cabeça é, será que ele não usa mais o banco? Não, não usa. Porque lá na sala dele tem um sofá. Ah, entendi. Né? Na sala dele tem um sofá. Mas na sala do... no alojamento. Porque assim, quebrou o banco. Aí, como é que o cara que vai assumir o serviço... ele... ele... onde ele senta para vestir a bota? É, então. Né? Aí tem que vestir em pé. É. Olha o nível de maldade, né? E fora isso, é... eu imagino que seja um... 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 móvel público. Deve ser do município, né? Você vai lá e deteriora um bem do município lá e tal. Mas você falou sobre o respeito, Vilar, e você usou um exemplo, né, de que piadas, apelidos, essas coisas não cabem mais. Isso foi tema da palestra. Uma das palestrantes, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é uma advogada, ela é da Escola Superior de Advocacia da OAB, ela falou justamente isso. Ela falou assim, olha, eu ponho lá no canal de televisão e eu gosto de assistir aqueles programas da década de 80. Sim. E ela até falou assim, os trapalhões. Você vê as piadas que a gente dava risada na época dos trapalhões, faz hoje dar processo. Exatamente. Principalmente o coitado do Mussum. O Mussum era alvo de piadas que hoje é racismo. Exatamente. Tem a tipificação, né? Mudou o contexto. E a fala da doutora, assim, bem conveniente, aliás, ela fala assim, não é questão de mimimi, é questão de necessidade. Exato. É questão de pertencimento, né? Hoje não cabe mais o que cabia naquele momento, né? Exatamente. Talvez por falta de informação e tal. E é importante que ocorreu essa mudança. É importante que tenha ocorrido e tal, justamente porque a gente passa a respeitar mais cada pessoa dentro da sua individualidade. Exatamente. E isso assim, isso remete também ao assédio moral, porque assim, nós, você ingressou na guarda em 95, Vilar? 95. Eu ingressei em 2001. É difícil você ter um colega de serviço que não tem apelido. Quase todo mundo tem um apelido, porque fica, cria-se o hábito de apelidar e tal. E isso remete ao assédio. Com certeza. Porque às vezes o colega não reclama só pra não ter encheção de saco. Exato. Mas ele não gosta. Mas aquilo tá machucando ele. É, exatamente, ele não gosta. Aí some-se a isso um problema que ele possa ter em casa. Sim. Some-se a um problema que ele tem em casa um problema que ele possa ter financeiro. Some-se a isso algum problema que ele tenha na rua. Pronto, você montou ali a bomba relógio. É a bola de neve que vai crescendo. A bola de neve. Se a gente puder, na verdade, tirar alguns, algumas desses problemas, obviamente que não tem como resolver tudo. Se o cara tem um problema financeiro, ele vai ter que resolver o problema financeiro dele. Se ele tem um problema no seio familiar, ele vai ter que resolver. Agora, imagine só esse conjunto de coisas na pessoa. Então, assim, eu acho que é muito bem-vindo, né? Porque aquilo que é bom pra você pode não ser bom pra mim. Aquilo que é ruim pra você pode não ser ruim pra mim. Então, a gente não pode imprimir um contexto de amizade, entre aspas, né? Que leve, justamente, porque, assim, a ferramenta inocente é uma coisa. Na mão da pessoa maldosa faz o estrago, né? E as bandeiras combate ao assédio sexual e combate ao assédio moral sempre foram, sempre continuaram sendo bandeiras do Sindicato de Guardas SP. Se você tem alguma dificuldade, você quer relatar isso, procure o seu sindicato. Nós vamos te dar assessoria jurídica, até pra escrever o relatório da forma correta, tá bom? Pra você não ter problemas aí com a unidade, né? Escrever, de repente, alguma coisa incorreta e acabar tendo que responder alguma coisa. Então, procure o seu sindicato, tá? Nós vamos te dar toda a orientação. E, se for o caso, o próprio advogado vai fazer a representação pra que você não tenha mais esse tipo de problema. Além da parte jurídica, nós vamos fazer a parte política. Porque nós vamos cobrar o chefe da unidade, o chefe do chefe da unidade, o chefe do chefe da unidade, SUPAN, SOP, SAI, comando geral, subcomando, comando geral, secretaria, se for o caso, a gente bate no prefeito. Exatamente. Porque a gente não pode deixar isso passar. Isso não pode fazer parte do nosso ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho tem que ser saudável, né? Com certeza. O menino lá da IAE brincou, falou assim, o Márcio forçou a barra porque ele falou que a gente tem que sentir falta. Mas quando o ambiente é gostoso, a gente sente falta mesmo, né? Com certeza. Com certeza. Mas porque o ambiente tem que ser saudável. Não pode ter esse tipo de coisa, né? E entristece a gente saber que, infelizmente, infelizmente, ainda acontece, né? Pleno século XXI. É. Mas estamos no QRV da corporação. Mas estamos no QRV da corporação.